O que eu não queria? Eu ia ver, tava enxergando que eu não quis me enxergar Oi, para de me olhar assim, minha mina tá aqui do meu lado Você tá desconsiderando teu namorado Oi, por favor, não faz assim, inocente vai virar culpado Ele tava sorrindo e já tá com o semblante mudado O que? Só pode tá de brincadeira Tá querendo assistir nossa bandeira Mas eu aprendi com meu professor O que ele me ensinou Mulher casada, mata mais que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito, ouçar, não se envolve Fingir que é cego Bem-mo se ela for top Não perca a linha em top Já dei um papo, se é dos outros não pode Mulher casada, mata mais que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito, ouçar, não se envolve Fingir que é cego Bem-mo se ela for top Não perca a linha em top Não perca a linha em top Dei um papo, se é dos outros não pode Não pode não Você tá vendo e tá pensando besteira Boca linda, boca roda e que doideira Por que teu raciocínio me incomodou Não sei, pensei, ferrou Eu tava ali, mas eu queria não tá Eu tava vendo o que eu não queria ver Tava enxergando o que eu não queria enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim Inocente vai virar culpado Ele tava sorrindo e já tá com o sembrante mudado O quê? Só pode tá de brincadeira Tá querendo assistir nossa bandeira Mas eu aprendi com meu professor O que ele me ensinou Mulher casada mata mais que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito, ouçar, não se envolve Fingir que é cego Bem-mo se ela for top Não perca a linha em top Mulher casada mata mais que revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito, ouçar, não se envolve Fingir que é cego Bem-mo se ela for top Não perca a linha em top Dei um papo Mulher dos outros não pode Não pode não 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 Obrigado.